Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN. Lá está ele, meu amigo Gerson Vassoff, trazendo os destaques da Capital. Hoje vão fazer diferente, Gerson. Hoje vão fazer diferente. Eu sei que o senhor está aí com o cronograma prontinho da programação de festividades da Capital. Tá? Hoje eu sei que o senhor está aí com o cronograma pronto. O que acontece? Onde acontece? Como acontece? Mas, como o senhor já disse a origem do seu nome, hoje nós queremos aí uma receita síria. Por favor. Receita síria, eu não estou devendo, Zé. Mas se ele tem algo mais lá de Corumbá, o Sá Agulha, ou até uma soteia previdada que faz bastante sucesso lá, aí eu ia ter pronto para a Chibala aqui. Ai, seu Gerson, é brincadeira, seu Gerson. Eu sabia que você estava... O Gerson, quando ele começa a pegar no celular aqui, ele fala assim, rapaz, lá vai, vem uma pergunta. Com certeza ele vai querer saber do tempo, né? Agora, de uma comida síria, o senhor não esperava, né, seu Gerson Vassoff? Não, não. Estava esperando a previsão do tempo, e já estou aqui com a previsão do tempo pronta, né? Você disse, né? Mexi no celular, já deixei prontinho o que eu anotei da previsão do tempo para falar para vocês, mas essa me pegou de surpresa. Ô, Gerson, nos seus tempos de Corumbá, Ladário, já tinha presenciado 38,6 graus Celsius? Já tinha, sim, lá em Corumbá. Lá em Corumbá, pelo menos, a sensação térmica já chegou a quase 45 graus em algumas épocas. Então, a gente que é de lá está acostumado, bem acostumado com esse calor intenso dela. Nós já até comentamos aqui, né, no nosso bate-papo ao vivo, né, eu, você, em Campo Grande, e todo esse público aqui em Três Lagos, que os dois extremos, né, o leste, aqui onde estamos, e o oeste, em Corumbá, a sua terra natal, têm as suas particularidades bem iguais, né? Por exemplo, Corumbá é banhado pelo rio Paraguai, Três Lagos, pelo Sucuriú e também o Paraná. E o clima bem parecido de 30 e poucos graus, e lá vai para cima. O forno, ontem aqui, Seu Gerson, ficou ligado até as 10h30 da noite, estava aquele clima bem gostoso, viu? Calorzinho, olha, para quem gosta de tomar aquele suquinho no botequinho, né? Está propício, viu? O senhor não gosta muito desse suco de boteco, não, né? O senhor é um rapaz mais reservado. Eu sou criado também no caldo de cana, né, Zé? Olha lá, lá em Corumbá, as feiras aí, tradicionais feiras, fazem bastante sucesso. Então, pintou o calor muito forte, ainda está ali pela manhã, já corre para a feira, comeu pastel, um caldo de cana, que já dá uma refrescada boa. Mas, lógico, sou chegado também no suco de boteco também, mas aí tem hora para isso, né? Olha aí, senhoras e senhores, o senhor Gerson Vassou, mostrando as cartas na mesa. Gerson, vamos lá, Gerson, fala para a gente aí desse cronograma para o aniversário da capital, sábado, 26 de agosto, inclusive feriado aí em Campo Grande. Exatamente, sábado, dia 26 de agosto, então, aniversário de Campo Grande. E essa manhã, Zé, eu estive aqui na Esplanada Rodoviária, que é um ponto turístico, histórico e cultural aqui de Campo Grande, porque é por lá que toda a programação do aniversário de 124 anos de Campo Grande está acontecendo, tá? A abertura oficial desse festival de aniversário, que está sendo chamado de Festival Reviva Mais Campo Grande, para comemorar os 124 anos de cultura e turismo, ele está aí com uma programação muito ampla e começou ontem, tá? Começou ontem com o show da dupla sertaneja João Bosque e Vinícius, uma atração, então, nacional aí, muito conhecida, que faz muito sucesso aqui em Mato Grosso do Sul. Foi aí de forma gratuita para toda a população, então, todo mundo pode comparecer lá. Ontem eu não pude ir, mas sou muito fã também da dupla João Bosque e Vinícius. Mas a programação teve início ontem e ela continua até o sábado, tá, Zé? É uma programação aí que conta com música, artes cênicas, artes visuais, gastronomia, economia criativa e também turismo. São mais de 80 atrações reservadas para o público aqui de Campo Grande, nesses quatro dias de comemoração lá na esplanada rodoviária, tá? Bom, a programação teve início às 9 da manhã e vai até às 10 horas da noite, isso durante todos os dias, então. Então, hoje, amanhã, sexta-feira, sábado, desde às 9 da manhã até às 10 horas da noite, tem programação lá, tá? Hoje mesmo teve programação de oficinas de dança aqui de Campo Grande e também, durante o dia, tem artes cênicas, tem um circo local e também tem shows, tá? Também tem shows que acontecem por lá e terão shows também regionais aqui de Campo Grande com grandes nomes aqui de Mato Grosso do Sul, de músicos daqui, como Hermanos e Irmãos, Zé Geraldo, Grupo Tiqueque, Os Gonzagas, o Grupo Filho dos Livres e também Chicão Castro e também Espíndola também estará entre essas atrações aí também. O que teve hoje pela manhã, além de dança e além de música, teve a quarta amostra de turismo de Campo Grande. Eu fui até lá, conversei com o superintendente de turismo aqui da capital, tá? O nome dele é Vantuir Tartari. Ele me disse, então, que... Eu perguntei pra ele, né? Nessa quarta amostra de turismo. Eu falei, qual a expectativa, como você enxerga o turismo aqui de Campo Grande a partir de agora e também já projetando pro futuro? Ele disse que depois da construção do bioparque, Zé, mudou tudo, tá? Depois da construção do bioparque, Campo Grande, que era vista como uma cidade de passagem, então as pessoas iam pra Bonito ou saiam daqui indo pra São Paulo, ou turistas de fora indo pra Corumbá, pescar. Então, Campo Grande era sempre vista como uma cidade de passagem pelo turismo, apenas passagem. Mas ele disse que agora, depois da construção do bioparque, depois dos incentivos em turismo aqui em Campo Grande, a cidade está já crescendo nesse sistema de turismo. Então, as pessoas vêm pra cá agora, ficam pelo menos um, dois dias pra passear pela cidade, conhecer o aquário. Então, ele disse que com o passar do tempo, Campo Grande pode ser uma das capitais do Brasil aí, que se destaca turisticamente aqui em todo o Brasil, tá? Então, agora pela manhã, a quarta amostra de turismo, e também terá a exposição do turismo de aventura, tá? Que vai expor equipamentos utilizados nesse segmento aqui em Mato Grosso do Sul, roteiros existentes que existem, roteiros que existem em todo o interior de Mato Grosso do Sul. Então, tem muita, muita programação ainda. Isso daí só vai se encerrar lá no sábado à noite, com Chicão Castro, Gerri Espíndola e Projeto Cazula. Então, tem muito show, muita programação cultural. A gente também deixa o convite pra vocês aí, Estrela Gozzi, quem puder vir pra cá, conferir e participar desse aniversário de Campo Grande, serão muito bem-vindos. Muito bem, seu Gerson, e verdade mesmo, né? Campo Grande tem se transformado aí, não só mais essa cidade de passagem, como o senhor diz, as pessoas que chegam no aeroporto, via terrestre também, tem se tornado esse atrativo cultural e turístico. Um dos lugares que eu gosto muito de frequentar quando eu vou visitar meus pais aí em Campo Grande é a Feira Central, deliciar, comer aquele delicioso sobar. Oh, coisa boa! Inclusive, tá devendo uma visita pra nós aqui em Zéu. Faz tempo que o senhor aparece por Campo Grande e aqui na Cidênita. Pois é, da vez que eu estive aí, rapaz, foi tão corrido, mas eu fui lá no Aquário do Pantanal conhecer. Que lugar incrível! Vale a pena você que tá me assistindo aqui em Três Lagos, o interior paulista, aqui Andradina, Itapura, Castilho, até em Araçatuba, tá pegando o sinal agora. Olha, vale a pena ir até Campo Grande, conhecer lá o Aquário, conhecer a Feira Central, conhecer a Avenida Afonso Pena, o Parque dos Poderes, pedalar, tomar água de coco lá, vale muito a pena. Bom, agora sim, seu Gerson Vassov, vamos falar do tempo e temperatura. Já falou dos atrativos, como é que fica o tempo aí na capital pra todas essas festividades? Ó, o tempo aqui na capital continua com esse calor e a temperatura só vai abaixar lá pelo sábado, tá? Hoje mesmo, a máxima e mínima aqui pra Campo Grande é de 34 graus e mínima de 23. Amanhã também continua 34, mínima ali por 23, 25 graus. Mas já no sábado começa a cair um pouquinho, já vai pra máxima de 25 graus e mínima de 18. Então, aqui em Campo Grande, essa foi a diferença que eu vi quando eu me mudei de Corumbá pra cá. Por mais que esteja calor durante o dia, a noite sempre vai ficando um pouquinho mais fresquinho, o que ajuda também a lidar com esse calor, com essa época muito quente, muito seca, do clima aqui em Campo Grande, né, Zerão? Deve, meu amigo Gerson, por Campo Grande ser uma cidade bem arborizada. Uma cidade que tem grandes figueiras e isso acaba aí reduzindo, né, essa sensação térmica. E tomara que os prefeitos, né, futuros prefeitos de Campo Grande façam políticas públicas para investir no turismo, na cultura e também no meio ambiente, preservando essas árvores centenárias da Avenida Mato Grosso, da Avenida Afonso Pena e de outras vias públicas para ajudar aí a diminuir essa sensação de calor que aqui, meu amigo, ontem foi 38,6, com a sensação pra cima lá pelas bandas dos 42,6 graus Celsius. Gerson, muito obrigado pela sua participação, esse nosso bate-papo aqui conosco de Três Lagoas em Campo Grande. Amanhã tô te esperando aqui novamente, tem mais? Tá bom? Fechou, Zerão? Quero encerrar minha participação deixando um convite pra vocês aí também. Você falou sobre a importância turística de Campo Grande crescendo. Nós aqui da CBN Campo Grande estamos produzindo aí uma série de reportagens sobre alguns dos locais históricos aqui da cidade, tá? A gente já teve reportagens sobre o oito florestal, sobre o obelisco, sobre a Praça de Coelho, sobre a Maria Fumaça e também o monumento do Sobá, que fica lá na praça, lá na Feira Central. Também temos sobre a Praça do Rádio, Belmar Fidalgo, e amanhã vai ao ar a minha reportagem sobre a 14 de julho e o Relógio Central. Então, monumentos e locais importantes aqui de Campo Grande. Fico o convite pra vocês. Quem já acompanha o Jornal CBN Campo Grande pela manhã já deve ter visto alguma dessas reportagens, mas quem tem interesse em saber mais sobre esses locais históricos da capital, também já tem matéria saindo lá no nosso portal RCN67. Esse é o meu convite, Zé. Bom trabalho pra vocês por aí e até amanhã. Muito bem, seu Gerson Wassoff, direto dos estúdios da CBN, a emissora que compõe o grupo RCN de comunicação.